Bom pessoal, esse vídeo para quem está procurando empréstimo com desconto em folha para assalariado Santander. O Santander oferece uma modalidade de empréstimo chamada de empréstimo consignado, é justamente para quem é assalariado ou aposentado pensionista do INSS e o desconto é feito diretamente na sua folha de pagamentos. Significa que você não vai ter um boleto ou vai ter o seu valor descontado na sua conta corrente. O seu salário ou benefício já vai vir com esse desconto. Então você consegue parcelar o consignado do Santander em até 12 anos. E pelo fato de o desconto ser feito na folha de pagamentos, as taxas de juros são bem mais baixas se formos comparar com outras modalidades de empréstimo. Então é um empréstimo destinado a quem é servidor público, quem é assalariado e quem é aposentado e pensionista do INSS. Então o limite da parcela do empréstimo consignado não pode ser maior do que 35% do valor total do seu salário ou benefício. Não é o valor total do empréstimo, tá? É o valor da parcela que você deve pagar mensalmente, que vai ser descontado do seu salário e benefício. Então o valor que você pode tomar, também a quantidade de parcelas, vai depender do tipo de convênio que sua empresa tem. Por exemplo, quem é aposentado e pensionista vai ter determinadas condições, determinada taxa de juros. Quem trabalha no setor público ou no setor privado vai dispor de outras condições. Então o consignado é simples, a contratação pode ser feita diretamente através do aplicativo Internet Banking do banco se você for cliente. Se você não for cliente, porque não precisa ser cliente do Santander para poder tomar o consignado. Você consegue contratar também diretamente em uma agência se você não for cliente. Depois do processo de averbação, que é a etapa que o banco verifica se sua empresa tem convênio ou não, se você já utilizou a margem consignável, o dinheiro é liberado muito rapidamente. Então a depender do período que você esteja solicitando esse empréstimo com desconto em folha para assalariado do Santander, em no máximo cinco dias úteis o dinheiro vai estar na sua conta. Então não só o Santander oferece essa modalidade de empréstimo, você também consegue tomar através do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, enfim. Então é um crédito destinado quem é assalariado e que a empresa tem convênio com o Santander, ou com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica Federal. Então se você, por exemplo, é aposentado, ou pensionista, ou servidor público, não precisa nem se preocupar, porque já sabemos que sua empresa tem convênio, a sua instituição tem convênio. Se você trabalha na empresa privada, você deve verificar com o setor RH da sua empresa. E se você for cliente do Santander, você já pode acessar o aplicativo, ou o Internet Banking, acessar a sua conta e contratar o consignado através desses meios digitais. Então é isso aí, o Santander oferece uma opção de empréstimo com desconto em folha para assalariado, que é o empréstimo consignado. Mensalmente o valor vai ser descontado do seu salário, então você vai saber o valor das parcelas que você vai pagar, o valor é fixo, tá? E a taxa de juros geralmente varia em torno de 2,20% ao mês. É um tipo de taxa bem mais baixa, como eu falei, se comparado ao empréstimo pessoal, por exemplo. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.